Mas naquela época, você pensou assim, preciso estudar ou nem deu tempo? Você já foi fazendo, ou você foi estudar teatro, foi estudar alguma coisa? É, como eu te falei, no começo, lembra que eu fazia adaptação de peças? Sim. Eu sempre tive uma visão da dramaturgia. Eu estudava a vida toda. Lendo? É. E eu sou uma pessoa que eu sou curioso com dramaturgia. Eu amo dramaturgia. Então, eu sou autodidata. Mas eu aprendi, estudo. O método foi você mesmo que foi desenvolvendo o seu jeito. É, vendo os atores e entendendo aquilo. Porque cada ator tem um método e você olhava e perguntava. A gente não sabe muito qual é o nosso método. É, tem coisa que é. Quem tem método é o diretor. O ator tem que ser porta-voz daquela ideologia e, por opção, por estar ali empregado, ele compra aquela cabeça do diretor, porque o teatro é a arte do ator. É, isso que eu ia falar. Porque no teatro, no cinema, talvez o diretor tenha, talvez não, é uma presença um pouco mais. Porque você está fazendo uma cena assaltada. Você nem sabe se aquela cena é do final. Ele que vai te explicar. Essa cena, aconteceu isso. Agora, no teatro, é você lá. Mas no teatro, a visão, a ideologia daquela dramaturgia, a maneira que vai ser feita, o tom, é dado pelo diretor. Lá no começo, desde o começo. Desde o começo, sempre assim. Sempre. O diretor é que determina. E como eu estou empregado ali, eu posso discordar da linguagem, mas aí eu tenho que sair, eu acho. Exato. Quem discorda tem que sair. Claro, claro. Porque é um pacto de morte. Você comprou aquilo junto. Comprou todo mundo junto. E uma inimizade no teatro, você não pode imaginar que seja uma coisa muito séria. É mesmo? Para sempre. É mesmo? Para sempre. Custa difícil acontecer. Porque as pessoas do teatro, normalmente, são pessoas muito generosas. Que lidam com a alma. Quando você lida com a alma, aquilo ali fica em jogo. O Juca esteve aqui e ele falou um pouco disso, que ele sente, só que quando a peça não precisa viver da bilheteria, quando tem algum incentivo, não acha ruim, mas ele acha que não tem aquela coisa da turma, estamos todo mundo aqui. Isso é um ledo engano, eu não concordo com isso. Me desculpe com o Juca, eu tenho muito respeito, mas eu não concordo com isso. Hoje em dia não tem como fazer, né? Não, gente, é uma arte que não se paga. Nós dependemos das pessoas. Olha o símbolo do teatro, o Tennis Williams escreveu uma fala que significa o teatro. A gente tem dependido da bondade de estranhos. Da bondade. É, porque o teatro vive de fomento. O teatro não se paga. As pessoas não admitem que a gente ganha nem um salário. As pessoas humilham os atores de teatro no Brasil. Nós somos humilhados. Estou dizendo, síntese, não o público. Não, não. Tem um público que frequenta e nos adora e dá força. Você tem uma ideia. Quantas pessoas para fazer uma peça? O pessoal não tem ideia, né? Acha que são só os atores lá no palco. Não, o pessoal tem ideia, sim. Acontece o seguinte. A gente é invalidado. Eu acho que o Brasil... Vamos entrar na questão política, não? Pode ser. Eu acho que no Brasil a gente é subestimado. A arte, a cultura. Eu acho que cultura no Brasil dá sono, por exemplo. Eu acho que a cultura dá sono. Eu não vejo ninguém interessado em cultura no Brasil. Eu acho que o Brasil, ele é um país que não estimula. Eu acho que o Brasil não estimula. Desde pequeno que eu vejo a postura do Brasil diante da cultura sendo igual. Eu nunca vi a cabeça do brasileiro mudar. Nós não somos progressistas. A gente tem sempre um problema com dinheiro. A gente tem que fazer uma meia culpa. Agora, no Brasil, se você fala o que acha... No Brasil, se você fala a verdade, você é taxado. As pessoas têm um roda da verdade. Ninguém deprime. Tem que maquiar. É, tem que maquiar e dizer que é ótimo. Gente, eu não acho ótimo, tá? Eu não acho ótimo não ter cultura. Eu não acho ótimo a minha profissão ser desprezada. No mundo todo, ela existe. Não sou eu que estou criando uma coisa nova. Ela existe até como forma de exportação de um... Como referência. Como referência. Como amor. Exato. As pessoas têm amor aqui. O Japão é o que é. A França é o que é. A Inglaterra é o que é. É por causa dos seus autores, por causa dos seus artistas, que todo mundo reconhece. Claro. Desde sempre. A dramaturgia criada, escrita pelos nossos dramaturgos, é um pouco a síntese da nossa civilização. É claro. É um retrato daquele momento, daquele país. É. É tudo isso. Eu acho que nós estamos... A gente vai se recuperar. Vai demorar muito ainda, eu acho. Eu acho que o país está esvacelado. Eu sou pessimista. Também, né? Eu quero ser otimista. Mas eu não posso ser otimista diante de um país que está deteriorando. É. Eu sinto isso. E que as pessoas não têm a menor vontade de melhorar o país, a não ser o nosso presidente, que, se Deus quiser, vai melhorar. É a perda da sensibilidade, né? É. Eu acho que o país foi, assim, acabado. Acabado no seu lado... Eu acho que o brasileiro tem baixa autoestima, inclusive. Tem. Finge que não tem, mas tem. Tem. Porque nós não precisamos. Olha só. Nós somos pessoas inteligentes. Nós somos pessoas lindas. Nós somos bonitos. Nós não somos feios. Somos pessoas bonitas. Nós somos crédulos. Nós temos uma emoção linda. Somos pessoas que... Em nenhum lugar do mundo você vê o amor que circula. Mas o ódio é do mesmo nível do amor. Mas ele estava escondido, né? E, de repente, ele veio de uma maneira... Mas eu acho que o ódio é reminiscente de um país que, desde lá de Dom João VI, sei lá... Que não foi... É, um país que nunca foi organizado. Uma conta lá atrás que não foi aceitada. É, um país oligárquico, né? Que vive de capitanias hereditárias. Que tem oligarquia. Até hoje tem coronel no Brasil. É um absurdo. Quem manda é cada um no Estado. Desculpa, eu sou sincero, tá? É, mas é... Não vou mentir. A minha profissão, graças a Deus, ela sobrevive por um público que quer que o teatro exista. Não é só o artista. Senão não haveria teatro. Ah, não. Se fosse só por conta do artista, eu não... Eu sou muito reverente ao público que frequenta as minhas peças e que compreende minha trajetória, que me dá força, que... Sabe? Olha, eu não tenho que reclamar de nada. Eu estou reclamando aqui apenas de uma realidade que me cerca, porque eu não consigo não ver a verdade. E aí, eu não tenho que reclamar. E aí, eu tenho que reclamar... E aí, eu tenho que reclamar.